Bora pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, nação colorada, tá acontecendo, o que está acontecendo? Vamos falar sobre o momento do Internacional, nesse retorno do Campeonato Brasileiro e é só pegar a tabela pra explicar o que está acontecendo. E eu vou trazer pra vocês a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro de 2020, na vigésima sétima rodada, onde nos encontramos neste exato momento, na vice-liderança da competição, atrás do Palmeiras com oito pontos. Eu escolhi acreditar. Estaremos contigo! Olha o Fantasminha colorado, Palmeiras! Ah, 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 Fantasminha vai te pegar! Ah, 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 Fantasminha vai te pegar! Te cuida, Palmeiras! Conteúdo para o 1xbet, 1xbet, o principal bookmaker de apostas do mundo. Tem um cadastro pra você fazer, tem um link aqui no primeiro comentário fixado, você vai clicar no link e vai abrir um cadastro pra você fazer, tá? É simples, é rápido e é muito fácil. Entra ali, te cadastra e pega o meu bônus promocional, que é Vagin. Vagin, atenção, Vagin é o meu bônus promocional e é bônus rechuchudo, é gordo bônus, é gordo esse bônus, tá? Entra ali e comece no mundo das apostas esportivas por esse site que tem muita credibilidade, confiança, é patrocinador do Campeonato Brasileiro, patrocina grandes clubes do futebol europeu, 1xbet, tá bom? Vem com Vaga e vem com 1xbet. Gente, rapidinho falar sobre a vitória, né, porque eu abri live ontem após o jogo, falei já bastante sobre a vitória, muito empolgado, muito dedicado, né, muito acreditando, né, no título do Campeonato Brasileiro, mas vamos lá, vamos baixar a poeira, vamos colocar a bolinha no chão e vamos dar uma analisada na tabela. Mas sobre o jogo, tá, o Mano fez uma opção de deixar o Depena no banco de reservas e começar com o Edenilson, tá? E eu entendi a opção do Mano, eu entendi. O Mano, o que que ele fez? Ele, como ele não tinha já o Johnny, se ele começa o jogo sem o Maurício, o time perde a intensidade, perde um pouco da intensidade no setor de meio de campo. O Maurício não fez uma boa partida, gente, não gostei da atuação do Maurício. Mas ele tem essa função dinâmica no setor de meio de campo, que tu perde se tu começa o jogo com o Gabriel, com o Edenilson, com o Depena e com o Alan Patrick, que era o meio campo antigo, tu perde um pouco. Então o Mano fez uma opção, eu preciso deixar o Maurício em campo e aí eu tenho que tirar um do time. O Depena não vinha jogando, ou vinha jogando mais ou menos o Depena e o Mano disse, não, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar e vou deixar o Edenilson e vou tirar o Depena. E no decorrer do jogo até o Depena entrou, não entrou tão bem assim. Eu sou fã do Depena, sou fã, acho que ele é um jogador que é um termômetro pro time do Internacional, mas ele não entrou bem no jogo. O Edenilson também não fez boa partida, o Mano deu uma bronca nele e a gente vai falar mais sobre isso ao longo desse feriado de 20 de setembro, dia do gaúcho. E feliz a todos, parabéns a todos os gaúchos, né? Revolução Farroupilha, essa alma de, esse espírito de luta, de garra que está no nosso DNA e que está no DNA dos colorados, acreditar que é possível vencer eles lá do centro. Olha o Fantasminha Palmeiras. Então, sobre o jogo é isso, o Pedro Henrique desequilibrou no primeiro tempo, fazendo dois gols. Tá vivendo uma fase espetacular o Pedro Henrique, tem muita gente me perguntando, ah, não dá pra botar o Pedro Henrique na direita e o Wanderson na esquerda? O Mano não vai fazer isso, o Mano não vai fazer isso, tá? Com o Wanderson bem, o Pedro Henrique volta pro banco de reservas, porque o Mano não joga com dois extremas. Ele gosta de povoar o setor de meio de campo. Vamos ao que interessa, gente. O que está acontecendo? O que está acontecendo é isso aqui, meu amigo. O Inter é, neste exato momento, líder do retorno do Campeonato Brasileiro. Em 19 jogos, ou melhor, em 8 jogos, o Internacional fez 19 pontos em 8 jogos, tá? Seis vitórias, um empate e apenas uma derrota. Marcou 16 gols e sofreu 6. 79,17% de aproveitamento. Em segundo está o Palmeiras, tá? O Palmeiras tem 8 jogos também, 18 pontos. Um pontinho a menos que o Internacional. E o América Mineiro, do Wagner Mancini, também tem 18 pontos. Fortaleza, 16. Flamengo, 15. Goiás, 15. No retorno. O Inter é o líder por pontos do retorno do Campeonato Brasileiro. Vaguinha, isso não adianta nada. O que adianta ser líder? Não. Do retorno? Não, não adianta nada. Mas mostra que o time está em evolução e diminuindo a distância em relação ao líder Palmeiras. Pelo menos, no retorno, diminuiu em um pontinho, tá? Palmeiras tem 8 pontos de diferença para o Inter. 57 contra 49 na classificação geral, tá? E aí eu quero apresentar para vocês aqui o que está acontecendo. Além disso, está acontecendo isso aqui, meu amigo. Tabela do Campeonato Brasileiro de 2020. Está na tela aí para vocês, tá? Tabela do Campeonato Brasileiro de 2020. 27ª rodada. São Paulo, líder com 56. Vamos voltar aqui para ver. O Palmeiras tem 57 agora. Então, o São Paulo tinha um pontinho a menos. O Atlético Mineiro era o segundo colocado com 49, mesmo a pontuação do Flamengo. E o Inter tinha 47. Portanto, o Internacional tinha 9 pontos também em relação ao líder. Só que o Inter era o quarto colocado. Quem é que caiu aqui? São Paulo e Atlético Mineiro perderam fôlego. E o Flamengo cresceu. E o Flamengo cresceu. Dois pontinhos era a diferença do Inter para o Flamengo, que foi o campeão brasileiro. Era uma tabela diferente. O Inter era o quarto. Hoje o Inter é o vice-líder. Mas a distância para o título era exatamente a mesma. De oito pontos. Ou melhor, de nove pontos em relação ao líder. Gente, se o Inter conseguiu em 2020 chegar, por que não pode chegar em 2022? Eu falei na live ontem, eu estou sentindo alguma coisa especial. Pés no chão. Sabendo que é muito difícil. Eu brinco com o Fantasma, né? Que está bafo na nuca do Palmeiras. Bafo na nuca do Verdão. Eu brinco com isso. Acredito que é possível. Acredito que é possível. Sei da dificuldade. Agora, se vocês me perguntarem, está acontecendo, Vaguinha? Olha, os números estão aí. A distância é a mesma. A distância é exatamente a mesma. E o Inter está com uma campanha sólida no retorno do Campeonato Brasileiro. Para fechar, tá? Próximas duas rodadas. Quarta-feira que vem. Ou melhor, na quarta-feira da outra semana. Inter e Bragantino em casa. Um pouco... O Palmeiras joga no outro dia. O Palmeiras joga no outro dia. Deixa eu só confirmar aqui. Isso. Não. Mesmo horário. Mesmo horário, tá? Galo e Palmeiras no mesmo horário. 9h45. Aqui o Palmeiras tem que perder pontos, gente. Aqui o Palmeiras tem que perder dois ou três pontos. Tá? E... Logo depois... Tem... Inter e Santos. Aí sim. O jogo é no sábado, às três da tarde. E o Palmeiras vai jogar na segunda-feira contra o Botafogo. Fora de casa. E aqui o Palmeiras tem que perder ponto também. Tá? Vamos acreditar! Eu escolhi acreditar! Nação colorada! Fantasminha! Tá de olho. Olha lá o olhar dele. Ele tá olhando pro Palmeiras, ó. Tá olhando pro Palmeiras. Tá na frente o Palmeiras. Mas não por muito tempo. Um pedido pra você, tá? Te inscreve no meu canal aí. Te inscreve no meu canal. Não precisa nem ativar as notificações. Te inscreve no meu canal aí. Só conteúdo de Inter, tá? Valeu. Brigadão. Até a próxima. Tamo junto. Tchau.